Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, para falar sobre assuntos interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar. No programa de hoje, a gente vai falar de futebol, mas não daquele futebol praticado pelos atletas, mas do futebol que é praticado pelos atletas, mas que tem por trás deles uns clubes e tem por trás deles também federações que regem as regras dessas competições. No Brasil inteiro e no mundo inteiro é assim. A gente vai conhecer um pouco mais hoje sobre o que vem a ser a Federação Goiana de Futebol. Afinal de contas, ela tem poderes absolutos, soberanos. Se um time quiser discordar de uma decisão da federação, ele estará automaticamente excluído das competições. E o que é que faz com que a federação tenha essa autonomia? Quem é que dentro da federação tem esse poder todo de comandar o futebol, que leva massas e massas aos estádios e faz com que as pessoas, se não vão aos estádios, pelo menos acompanhem pela televisão ou por outros meios que a cada dia surgem maravilhosamente. No programa de hoje, a gente vai querer saber um pouco mais sobre a Federação Goiana de Futebol, ouvindo os seus dois comandantes maiores. Nós vamos conversar com o presidente da FGF, que é o Rony Freitas. Tudo bem, presidente? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite. Uma satisfação enorme estar aqui, estar aqui com vocês, para a gente discorrer e falar muito do futebol goiano. Que bom, né? Falando do futebol goiano, que está vivendo um momento bom nesse ano, né? A competição está boa, está empolgante, jogos empolgantes, e o torcedor está voltando ao estádio, né? A gente viu, inclusive, num jogo realizado lá no estado de Serra Dourada, que, por mais que não se esperasse, a torcida compareceu. E compareceu, na minha opinião, em bom número. Nós vamos conversar com a outra pessoa que é determinante dentro da Federação Goiana de Futebol, que é o André Luiz Pita Pires. Ele que é o CEO da FGF. Tudo bem, André? Posso tratá-lo por André? Claro. Posso tratá-lo também por Rony? Com toda certeza. Tudo bem? Boa noite, André. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os espectadores da TBC, da ABC. Prazer estar com vocês para falar do futebol goiano. Que bom, né? A ABC que comprou esse ano a ideia de transmissão do campeonato goiano de futebol e uma ideia que foi bem sucedida, né? Imagino que pra vocês também esteja sendo, assim como é para a televisão e assim como é também para os telespectadores que estão adorando ver o futebol lá na TV Brasil Central. Lá não, aqui, né? Na TV Brasil Central. Eu vou chamar o intervalo bastante rapidinho, a gente já volta, e aí eu vou começar a saber detalhes, né? Afinal de contas, o que é essa tal de FGF? Fique ligado. A gente volta já. Muito bem, já estamos voltando. E o programa de hoje é um programa bastante especial, bastante diferente de tudo aquilo que você já viu aqui nas nossas edições. A gente vai falar sobre FGF, Federação Goiana de Futebol. E a Federação Goiana de Futebol, que existe em Goiânia há quantos anos? Em Goiás? 84 anos, né? 84. 84. O campeonato goiano de futebol chegou aos 80 anos. Significa que a Federação é anterior à disputa do Campeonato Goiano de Futebol, é isso? Exatamente. Já teria, antigamente já teria os campeonatos, outros campeonatos que não seriam o Campeonato Goiano. Naquela época eram campeonatos de amadores, né? Antes da era do profissionalismo. E sempre organizado por vocês. Sim. Quem foi o criador da FGF? Ah, o criador da FGF não é da nossa época, né? A Federação passou vários, era antigamente a FGD, Federação Goiana de Desportos, e depois se tornou Federação Goiana de Futebol. E muitas outras mudanças. Mas a FGF, você me dizia que agora, o André, ela tem outros campeonatos também que ela organiza. Além do campeonato desse tradicional que a gente vê, futebol de 11, né? Que a gente vê disputado nos campos de grama, principalmente. Quais são as outras modalidades de esporte que são praticadas? Na verdade, nós temos somente futebol de campo, mas nós trabalhamos com várias categorias. Todo mundo acha que a Federação faz só o Campeonato Goiano da primeira, segunda divisão e terceira divisão de profissionais. Mas nós temos várias competições, como Campeonato Goiano Sub-13, Campeonato Goiano Sub-15, Sub-17, Sub-20, Campeonatos Femininos, alguns Campeonatos Amadores, até um Campeonato Master que nós andamos fazendo com atletas de gerações que passaram. Vários deles importantes, os atletas que passaram no Goiás, no Vila Nova, no Atlético. Cansamos de ver alguns jogadores, o Alassie atuando agora esse ano passado, o Tim, Rony, Vando, Lindomar. Então, vários atletas, Alex Dias. Então, assim, importante para o torcedor reviver. Nós acreditamos que essa é a última geração de atletas que realmente tinham identificação com seus clubes, que hoje tem uma rotatividade muito grande dos atletas nos clubes, né? Então, essa geração, na nossa visão, é a última geração que realmente teve uma ligação muito próxima com a camisa que vestiu nos seus clubes. Daquela geração que dá gosto de ver jogar, né? Exatamente. Seriam os Masters do Luciano do Vale, né? Seriam mais ou menos isso? Isso. Que aquele time do Luciano do Vale era brincadeira a gente ver jogar. Exatamente. É aquele que o atleta beija o escudo de coração, que realmente ele cresceu lá na categoria de base desse clube, que foi criado nesses clubes. E hoje, isso reduziu bastante no futebol, não no futebol goiano, mas no futebol brasileiro, devido à grande rotatividade de jogadores sendo transferidos, às vezes, para fora do Brasil, ainda muito jovens. Então, essa rotatividade diminuiu muito esse vínculo de criação, de nascer dentro do próprio clube. Perdeu-se muito isso, né? Não é, presidente? Perdeu-se muito esse amor pela camisa, né? Como tinha o Pelé, por exemplo, por mais que ele fosse o melhor do mundo, e sempre foi, na minha opinião, ele nunca deixou o Santos, a não ser eventualmente um joguinho ou outro aqui, ali, pelo Vasco. Não tem dúvida nenhuma. Mas era aquele amor pela camisa, né? Hoje não existe mais amor à camisa. É isso que a gente procura incentivar os nossos filiados através das competições de base. Porque a gente sabe que ali eles podem ter um potencial, podem descobrir se um atleta que vai chegar no profissional ralando a bunda, igual o André Coropó, né? Se machucando ali pela camisa e tal. Então, isso é importante. A competição pra nós, realmente, a gente valoriza muito essas competições de base. Como ele falou, nós temos no primeiro e segundo semestre várias competições desde o sub-13. E isso faz com que se descubra novos talentos, realmente. Que interessante, né? Isso me faz lembrar, sabe? Que é um tio. Eu tive um tio, que infelizmente assim foi há bastante tempo, mas ele jogava bola. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou ali de bebedouro. E ele jogava pela gloriosa Internacional de Bebedouro. E a Internacional tinha esse nome, fazia juiz a ele, porque jogava com clubes de outros países também. Porque na época não existia essa formatação dada pela Federação Paulista de Futebol, como é dada aqui também pela Federação Goiânia de Futebol. Então, os times macavam amistosos com times da Argentina, do Uruguai. Eu me lembro uma vez, veio um time do Uruguai jogar contra a gloriosa Internacional de Bebedouro, que nunca saiu da segunda divisão, meu Deus. Mas o avião que transportava esse time, essa delegação do Uruguai, sofreu uma pane, um acidente. Morreu muita gente. E interessante que as pessoas que sobreviveram preferiram ficar lá na cidade e fazer parte do elenco da Internacional de Bebedouro. E aí o time cresceu, e cresceu e começou a jogar cada vez mais com esses outros times. Mas o que eu queria dizer, na verdade, essa historinha é uma historinha à parte, o que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte, que os jogadores da época, eles não tinham esse negócio de treino, de fisiculturismo, de não sei quanta, fisioterapia, fisio não sei das quantas. Eles trabalhavam a semana inteira, trabalhavam, 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 no dia do jogo eles se encontravam, botavam lá um uniformezinho daqueles bem capengas e iam para o campo jogar. Não tinha essa coisa, não tinha preparação física, não tinha nada. E eram aquelas bolas de capotão, aquelas bolas pesadíssimas, com chuva e tal, nem se fala. E eles jogavam com muito amor, era uma coisa interessante. Eu ouvi histórias e mais histórias desse tio meu contando a respeito daquela época, muito tempo atrás, que a gente não vê mais, né, Pita? Não, é como eu falei, perdeu muito aquela essência do amor pela camisa do clube. Nós, numa época passada, você não se permitia ver um jogador que atuou um ano, dois, pelo Goiás jogar pelo Vila Nova, jogar pelo Atlético, tinha aquela restrição. Hoje não, o jogador hoje é muito profissional, vai onde paga melhor, onde tem a condição que ele entende ser melhor. Poucos têm a sua raiz vinculada ao clube e hoje se profissionalizou bastante, né? Hoje é o tratamento que é dado ao atleta profissional de futebol, as regras que são impostas, o treinamento, a parte fisiológica, isso tudo é levado muito em consideração hoje, até porque quem não se preparar bem fica para trás realmente. Então o futebol evoluiu muito nessas questões, encareceu também bastante nessas questões e faz parte da evolução do mundo, né? Tudo tem evoluído, nós temos isso aí hoje, até a tecnologia que decide lances dentro de um campo de futebol, que é o VAR. Então, assim, tudo vem evoluindo, também a tecnologia vem evoluindo na preparação desses atletas também. E o torcedor tem evoluído no tratamento com as federações? A gente vê, eu já vi particularmente várias histórias envolvendo outras federações, inclusive a federação brasileira, a nacional, quer dizer, envolvida em confusões, presidentes envolvidos em confusões. O que é que atrai vocês a serem presidentes de uma federação, presidente? Olha, Paulo, eu acho que é a paixão pelo futebol, né? Paixão pelo futebol do estado onde a gente está, né? Então isso vem de raiz mesmo. Eu, particularmente, comecei no futebol há muito tempo também, como o André começou como office boy lá na federação, a gente também tem essa paixão pelo futebol. e a vontade maior de trazer responsabilidade, de trazer o nosso conhecimento, ou seja, de trazer melhorias, principalmente para o futebol do estado que nós estamos. Então isso é importante e eu, particularmente, gosto muito de qualificação, a gente quer trabalhar muito nessa gestão com qualificação, porque nós entendemos que, desde lá da base, você tem que trazer uma qualificação melhor tanto para dirigentes quanto para as pessoas que estão trabalhando nos clubes lá na base e também para o torcedor, né? Para que o torcedor possa conhecer melhor aquilo que é feito profissionalmente, porque é como você colocou, não é fácil para nós, enquanto dirigentes, sofrermos as consequências de pessoas que vão para o futebol e estão trabalhando com o coração e não com a razão. Você jogou bola? Amador, sim. Amador, sim. Mas quando... Dava mais canelada ou fazer alguma jogadinha? Já que o programa é mais aberto, assim, a gente pode ficar descontraído. É descontraído, conte a vontade. Quando eu vim para a Goiânia, eu vim para estudar. Você veio de Itumbiara? Vim de Itumbiara para estudar. E aí, numa oportunidade, eu tinha uma prima que era muito amiga lá do pessoal do Vila Nova, né? E ela arrumou para mim um teste no Vila Nova, né? E eu fiz o teste, passei o teste. Só que quando eu liguei para o pai para falar que eu... A maior alegria, né? Falar, passei num teste no Vila Nova e tal. Ele só... A única palavra dele para mim foi só essa, Paulo. Você foi para a Goiânia para estudar. Valeu. Pronto. Não tive mais o que responder, né? Parou ali. Tive que parar ali. Mas gosto muito do futebol. E, assim, a gente procura acompanhar. Nós temos a nossa peladinha também, né? Com os amigos, com o pessoal nosso. E faz parte. Faz parte. O Pita disse que você é filhote do... Zé Gomes. Do Zé Gomes. O que significa isso? Não, não. Isso é porque o Zé, lá de Itumbiara também, né? E a gente tinha as nossas amizades. Era uma pessoa que a gente respeitava muito. Mas, assim... Apaixonadíssimo pelo futebol. Exatamente. Só em termos de amizade mesmo, relacionamento. E a gente perdeu um grande desportista. É. E um grande homem também, né? Sim. E um grande... Estrador. Mas você já jogou bola pelo time dele, de alguma forma? Ele não tinha um time lá de preferência dele. Aquela ilha dele ali não tinha nada que possibilitasse a formação de um time ali dentro? Não, eu conhecia a estrutura dele lá e tudo. Mas a paixão dele era o futebol profissional. Era o Itumbiara Esporte Clube. Ele... Tanto é que chegou a ser campeão goiânico, né? Nas mãos dele, em 2008. Mas a estrutura mesmo... Na estrutura física dele, ele não tinha esse amadorismo de... Um time amador, não. Era mais o time profissional. Qual foi o dirigente de futebol mais profissional, mais inovador que você conheceu? Olha, no meu caso, a gente está recente aí e a gente tem que levar em consideração a questão do Aile Pinheiro, né? Que é um dirigente que realmente fez essa estrutura toda do Goiás. Mas é fácil de colocar outros nomes também. Mas numa pergunta, numa resposta mais prática, a Aile Pinheiro. Aile Pinheiro. Por muitos anos. Por muitos anos. Por muitos anos. E você, Pita, qual foi o grande dirigente ou qual é o grande dirigente de futebol aqui em Goiás? Paulo, são gerações diferentes, né? Nós tivemos dirigentes aqui, para falar de um tempo atrás, como o Rone falou, Aile Pinheiro, Odilon Soares no Atlético, João Carneiro no Vila Nova, que faleceu há pouco tempo. Então, assim, nós tivemos grandes dirigentes de uma época do passado, que era aquele futebol mais a paixão, mais aquele... Romântico. Romântico. Aquele de tirar o dinheiro do bolso, como a Aile fez várias vezes, João Carneiro fez várias vezes, o próprio Odilon. Então, vários outros que, às vezes, a gente não recorda todos. E tem a geração nova. A geração nova do Goiás, que vem com um trabalho muito mais profissional, com o Paulo Rogério, que é filho do Aile, fazendo o trabalho dele, junto com o Edmin no Conselho. O Edmin é um... a gente fala que ele é um negociador nato, né? Falou que é para fazer negócio. Ele que está à frente disso tudo. O Atlético cresceu assustadoramente com o Adson na presidência, porque a gestão dele, a gente até brinca que você chega no Atlético, você não acha uma folha de uma árvore no chão. É tudo muito limpo, muito bem organizado, muito bem cuidado, com toda a sua diretoria. E o Vila Nova também com o Hugo, fazendo um bom trabalho. Os times do interior, nós não podemos esquecer, lá em Goianese, tem o Dr. Marco Antônio, em Poral Guilherme. Então, assim, nós temos uma geração de dirigentes muito boa, que vem fazendo um trabalho bastante profissional. Como também temos em competições de base, clubes que são somente amadores, com pessoas, às vezes, abnegadas, que vêm fazendo trabalhos importantes, de crescimento. Para quem não sabe, nós temos hoje clubes amadores no estado, com vários jogadores em parceria com grandes clubes do futebol brasileiro. Que nós vamos ver daqui a pouco jogadores jogando em grandes clubes, como o Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, jogadores que foram criados nesses clubes da base aqui em Goiás. Então, essa parceria mostra o profissionalismo que esses clubes também estão trabalhando nas categorias de base. Então, assim, os dirigentes têm evoluído. Como o Ronei falou, a intenção nossa é criar cursos da própria federação de aprimoramento nessas questões de gestão, na questão técnica, na questão de como tratar esses jovens atletas. Porque a gente vê de tudo. A gente vê treinadores que tratam de maneira espetacular e outros que tratam de uma forma que nós entendemos que não pode, que tem que evoluir. Então, nós vamos trabalhar muito também nesses aspectos para tentar melhorar essas condições, principalmente no jovem. Porque o jovem é o futuro atleta profissional do amanhã e nós temos que ter um cuidado especial em relação a isso. O Ronei chegou a fazer um programa bastante interessante que foi de trazer jogadores e distribuir entre os clubes goianos, não é isso? Isso, na verdade, foi na gestão do André. Foi na sua gestão, André? Eu acho que era a gestão do Wilson ainda. Nós estávamos lá, nós fizemos em 2007, mas o Wilson ainda era o presidente. Era 2007, né? Que veio lá na Wilson. Exatamente. Foi aí que a gente conseguiu, porque hoje, Paulo, a gente tem que entender hoje que o futebol goiano hoje é um produto. E esse produto hoje, ele é um produto saudável, um produto hoje que a gente tem que enaltecer isso porque a gente conseguiu criar esse produto. Coisa que, nessa época, quando a gente começou esse trabalho de parceria, principalmente porque o senhor Wilson, como presidente, dava muita liberdade para o André como superintendente e, automaticamente, a mim também como diretor de marketing. E aí foi uma jogada que nós criamos para poder dar uma sacada no futebol goiano. Isso foi matéria que fechou o Jornal Nacional e tal. Foi realmente uma iniciativa bacana. Todos os clubes se envolveram nisso. O torcedor se envolveu nisso também. Ou seja, foi realmente um grande projeto. Foi trazer jogadores e distribuindo aos clubes, né? Quer dizer, cada clube ficava com o jogador. Na verdade, não ficava. A gente criou uma votação, uma enquete, onde o torcedor se envolvia na escolha daqueles nomes. A gente apresentou 12 nomes. Foi 12 nomes, né? Na época, a gente tinha também 12 clubes na primeira divisão. E o próprio torcedor votava e escolhia aquele atleta. Votava. O clube que tivesse mais votação tinha o direito de escolher o primeiro jogador. Isso foi bacana. Alguns jogadores acertaram. Tanto é que o Anaílce ficou, depois do projeto, ele continuou no Atlético, sagrou-se campeão. O Alex Oliveira no Vila Nova também. Então, assim, foi um... O Anaílce fez o gol do título naquele ano. Foi o grande jogador. O Atlético deu a sorte de ficar com o grande jogador daquela época? Foi o jogador que acertou. O Alex Oliveira no Vila também fez um excelente campeonato. Chegou a renovar contrato com o Vila depois. A Canedense foi o clube que mais votou, que escolheu o Túlio Maravilha na época. O Túlio já tinha jogado lá, tinha uma identificação grande para a cidade também. Foi bacana. Como vários outros atletas nas equipes do interior. E para o Goiás foi quem? Para o Goiás foi o Jean, que tinha jogado no Vasco. Ele teve uma passagem pelo Vasco. É, meio atacante. Sim, mas quem se destacou bem foi o Anaílce, né? Foi o Anaílce, né? Que tinha vindo do São Caetano, não é isso? Isso. E o São Caetano acabou fazendo uma grande temporada aqui pelo Atlético. E é ídolo hoje no Atlético, né? É um ídolo ainda no Atlético. Então, esses dias mesmo eu estava lá no estádio, lá num jogo do Atlético, se não me engano, no Campeonato Brasileiro. E o Anaílce estava lá recebendo uma homenagem lá e o pessoal, ele tem uma aceitação muito grande no Atlético. Dá vontade de fazer de novo essa promoção ou não? Vontade dá, falta é coragem. É, não é fácil. Só eu e ele, só eu e ele, nós sabemos o que nós passamos na época, né? A responsabilidade é muito grande, não é fácil de... De onde saiu aquele dinheiro todo para contratar esse pessoal? É, então, nós usamos criatividade, muita criatividade, né? Para poder, patrocínios principalmente, para poder a gente bancar isso. É um dos fatores que hoje inviabiliza o projeto, porque se você for pegar aí grandes nomes hoje, o futebol está muito caro, né? Hoje um salário de um atleta desse aí, hoje, do nível que nós trouxemos nessa época aí, nós temos que falar aí em torno de 50, 100 mil reais por cada atleta. Então, isso inviabiliza o projeto... De salário. De salário mensal. Nós temos que falar aí em quatro meses, né? Para cada um, porque a gente tem que ter, que é o período do campeonato, né? Sem encontrar outras situações de dificuldade, que os clubes do interior, que recebem um atleta desse, que está acostumado a jogar num grande centro, recebe no interior, falta uma estrutura, a chuteira não é legal, o material de treino não é legal, e aquele jogador está acostumado com outras coisas. Então, assim, foi bacana, sabe? Hoje todo mundo relembra, você está relembrando desse fato aí, foi bacana, mas nem eu e nem o André, nós não teríamos vontade nem coragem mais de aplicar um projeto desse. Mas vocês tiveram coragem de aplicar um outro projeto que está sendo igualmente vencedor, né? Que é a transmissão do campeonato goiano pela TV Brasil Central. Vocês tiveram peito, né? Para fazer isso, né? Sem qualquer referência à emissora anterior, mas precisa ter peito para tirar um campeonato daquela emissora e colocar uma outra que, para muita gente, era traço de audiência, e de traço de audiência ela não tem nada, é pelo contrário. Ela está dando uma audiência altíssima, né? E um retorno, imagino eu, altíssimo, tanto quanto para ela, quanto para os senhores também. É isso? Realmente você colocou bem. Nós tivemos que ter realmente muita coragem para desenvolver esse projeto, não desmerecendo a estrutura da TBC, pelo contrário. Mas realmente foi muito difícil, tanto é que nós, depois disso, quando assinamos o contrato e foi anunciado, a gente chegou a correr o risco de perder alguns patrocínios, por conta exatamente de não ser a TV Globo ou a TV Anguera que estaria fazendo os jogos. Mas foi bacana, a gente gostaria até de aproveitar a oportunidade e parabenizar tanto o nosso vice-governador, Daniel Vilelo, nosso governador, Ronaldo Caiado, e também o presidente da agência lá com a sua equipe, o Reginaldo Júnior, que abraçou a ideia e acreditou também no nosso potencial, acreditou no potencial do futebol goiano. E a gente sempre, em reuniões, colocando para eles, pode acreditar que nós vamos fazer a diferença, o futebol goiano vai fazer a diferença. Por quê, Paulo? A gente sabe que o torcedor goiano, ele gosta de futebol, ele gosta do bom espetáculo. E se a gente tem um bom espetáculo, essa cadeia tem que chegar no final funcionando, ela tem que dar certo, né? Claro. E isso realmente foi uma jogada bacana e esperamos que a gente possa continuar com esse projeto ao longo de outras edições do Campeonato Goiano. Isso fez vocês se relembrar um pouco daquela ousadia que vocês tinham, porque na época do Ana Wilson e companhia, os senhores tinham, seguramente, como dizia um colega meu, um amigo meu, músico, eu vou catar uma música agora de quando eu tinha 30 anos a menos e 30 quilos a menos. E aí ele vinha com aquelas músicas antigas. Isso fez com que vocês recuperassem aquele vigor da juventude e falaram, pô, a gente tem que continuar sendo ousado. Afinal de contas, quem fez o que fez? Trazendo esses jogadores, um para cada clube do Estádio Goiás. E fazendo agora, mudando a transmissão para uma emissora, que para alguns ainda não tinha audiência, mas ficou mais do que provado que ela tem, que a TV Brasil Central tem audiência tanto no jornalismo quanto no esporte. Quer dizer, isso faz vocês se sentirem revigorados, com vontade de fazer um projeto para o ano que vem mais ousado ainda, Pita? Paulo, com toda certeza. O que juntou? Juntou a nossa vontade de fazer um bom campeonato. Uma nova forma de disputa foi colocada em prática. Nós sabíamos da força que é o futebol, seja ele onde for, ele tem a força da sua audiência, a força da sua transmissão. E nós discutimos isso. E aí, como o Ronei falou, e eu vou voltar a frisar, e agradecer muito o apoio do vice-governador Daniel Vilela, porque foi numa conversa com ele que nós iniciamos esse projeto. Foi nessa conversa que ele levou até o governador, que abraçou de imediato a ideia do futebol goiano na TBC. Foi levado até o Reginaldo, que foi incansável na luta em fazer a parte burocrática funcionar. Então, tudo correu muito bem. Trouxemos a ideia até os clubes, que nós precisávamos dos clubes estarem de acordo. Todos eles, de imediato, toparam a iniciativa junto conosco, abraçamos junto, criamos horários alternativos que nós não tínhamos. Antigamente, tínhamos jogos 9h30, 9h45 da noite, para o torcedor no meio de semana, muito tarde. Hoje, nós estamos fazendo jogos 19h30. Jogos aos domingos pela manhã, com o estádio cheio. Então, criamos vários fatores que a televisão nos ajudou a criar essa nova modalidade, para também levar o torcedor no estádio, para criar essa motivação que nós estamos tendo no campeonato. Você vê que todos os clubes empolgados com as transmissões, o pré-jogo com um tempo significativo de comentário, o pós-jogo também com um tempo significativo de comentário, falando do futebol goiano. Então, a valorização do futebol goiano. Então, acho que foi importante. Eu acho que foi uma parceria que foi importante, tanto para a TBC, quanto para o governo do estado, e também para o futebol goiano, não só para a federação, mas para os clubes, para o futebol goiano em si. E a nossa expectativa é que, em breve, a gente volte a sentar também com o governador, com o Daniel, com o Reginaldo, e passamos aí, quem sabe, a pensar, não só no ano que vem, mas um projeto aí, pelo menos para dois, três anos, para a gente poder crescer mais e amadurecer juntos. O governador já se analisou para isso, né? Sim. Um evento que teve agora, semana passada, no estado de Serra Dourada, ele, referindo os seus senhores, ele já disse isso, né? Olha, ano que vem a gente já tem a base, né? Porque descobrimos agora a fórmula de fazer isso acontecer. A fórmula, naturalmente, é dinheiro, que tudo custa dinheiro. E junto à Secretaria Estadual da Fazenda, de Economia, aliás, ele encontrou, o Reginaldo Júnior encontrou, junto com o DIB, é bom que se faça o registro também, o DIB, eles encontraram a fórmula, né? De casar o interesse de um com o interesse de outro, inclusive com a promoção da nota fiscal. Então, todo mundo se entendeu, se harmonizou, e a coisa agora está funcionando, está funcionando, que está uma maravilha. Vejo eu, pelo menos, imagino eu que seja assim, esteja assim. É importante frisar, Paulo, igual você falou da nota fiscal, a gente tem que valorizar também, que é um outro projeto do governo do estado, que ele leva 4 milhões de reais aos clubes do Campeonato Goiano, através da nota fiscal, onde o seu torcedor vai fazer a sua compra e pede a sua nota fiscal e coloca o clube dele como time do coração, e aí há um sorteio, onde os clubes levam esse dinheiro de acordo com essa solicitação de nota, que também é um projeto em mão dupla. O torcedor ajuda o estado a arrecadar mais, pedindo a sua nota fiscal e o estado, em contrapartida, leva essa promoção também, trazendo recursos aos clubes. Então, assim, é uma outra ajuda que o governador Ronaldo Caiado tem dado aos clubes do futebol goiano. E não tem nada de mais, não tem nada de errado pedir nota fiscal, né? Exatamente. Você faz a sua compra, você tem que ter a nota fiscal, até por uma eventual troca que você tenha que fazer daquele produto, porque se ele estiver com algum defeito, algum problema, você pode fazer isso, mas só se tiver a nota fiscal. E a nota fiscal ajuda a movimentar, girar essa roda, né, presidente? Falando em girar a roda, a roda girou rapidinho aqui, dos minutos, e a gente vai ter que chamar o intervalo, mas eu volto rapidinho para continuar conversando com o André Luiz, Pita Pires, e também com o Ronei Freitas, os comandantes da Federação Goiana de Futebol. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando, o programa de hoje, um programa diferente, um programa especial, em que a gente está falando da Federação Goiana de Futebol. Ela que organiza os campeonatos goianos de futebol, desde sub-13, né, você está falando, Pita? Sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, campeonatos feminino, terceira, segunda e primeira divisão. Pegando as joinhas, né, descobrindo aquelas joinhas, né, presidente? Com certeza. Está aqui o presidente Ronei Freitas, está aqui o CEO da Federação Goiana de Futebol, que é o André Luiz Pita Pires. Pita que é de Santos, mas não tem nada a ver com aquele Pita que foi jogador do Santos, né? Não, graças a Deus, não. Eu sou bem, bem goiano, nascido em Santos, mas moro a minha vida toda em Goiânia. E você também ficou bravo quando ele foi para o São Paulo? É, não, é porque eu nunca fui muito santista, não. Meu irmão era mais santista. Era mais jabaquara do que o Santos. Eu herdei do meu pai o Palmeiras como time de raiz. E eu vi o Pita jogar. Viu? Lá em Itumbiara. Sabia que jogou no Itumbiara? É mesmo. Jogou. É verdade. Grande jogador. Ele era gandula. Você era gandula? Era gandula lá no estádio JK, desde a fundação do JK. É, já levou bronca de juízo? Ah, já, muitas vezes. Você segurava o colo? O nosso time estava ganhando. Eu convivo muito tempo com o Ronei, mas descobri algumas coisas que hoje, o Paulo gandula, fez teste no Vila, está saindo umas novidades aqui que nós não sabíamos, não. Interessante, né? E essa é a proposta do programa, eu não vou levar até você coisas interessantes, né? A respeito de convidados que você costuma ver. Por exemplo, o Ronei está sempre dando entrevista, falando de futebol, mas é aquela história clássica, né? Quer dizer, um time criticando a federação porque não defende, porque não defende aquele clube, porque não é com o pênalti, porque o árbitro deixou de ajudar, porque o árbitro prejudicou. A mesma coisa, o Pita também. Você já cansou de ouvir bronca? Qual foi a maior bronca que você já ouviu, Pita? Ah, já levei tantas. Não dá nem para enumerar. Mas nós sempre conduzimos, Paulo, eu sempre falo para todo mundo, nunca ninguém viu eu rebater nenhum dirigente publicamente, nunca confrontar nenhum dirigente, até porque na grande maioria das vezes o dirigente está envolvido na emoção do resultado ali no jogo. Ele dá entrevista ali naquele momento, no calor da partida, após uma derrota, onde às vezes o time dele também não jogou nada e a alternativa é às vezes falar da arbitragem. Então, nós nunca entramos muito nessa polêmica, nem eu, nem o Ronei. Nós respeitamos muito os dirigentes, até porque a hora que a gente perde o respeito é ruim para todos. Então, nós levamos sempre com muita sabedoria. No dia seguinte, quando ele olha na televisão e vê que às vezes muito do que ele falou não teve nada a ver, ele reflete diferente. Então, não vale a pena esse confronto. A gente sempre leva na melhor maneira de paz e respeito com o nosso dirigente para que a gente possa conseguir fazer um bom futebol sem confrontos públicos, vamos dizer assim. Você tem que ter mais paciência do que o árbitro, é isso, menino? Em resumo? Mas o árbitro ainda tem o cartão, tem as decisões que ele pode tomar. Mas tem a mãe que entra no meio também. Mas nós vamos ali com mais jeitinho, contornando, discutindo e os dirigentes aos poucos vão evoluindo, pelo menos a nossa expectativa, para que todos nós assumamos nossos erros, onde o árbitro errar que a gente assuma, onde o atleta errar que assuma. Porque a gente brinca muito que a diferença é o próprio repórter, o comentarista. Quando o jogador erra um pênalti, eles falam, o jogador errou o pênalti. Quando o árbitro deixa de marcar um pênalti, eles falam, o árbitro prejudicou o time. Então assim, até a forma de dizer, o árbitro prejudica, o jogador quando erra, ele só erra. Então assim, isso já é natural do futebol mundial, a pressão que exerce sobre os árbitros. A gente vê na Europa que talvez isso aconteça, muito menos erros, por haver muito menos pressão, os jogadores não ficam se jogando a todo momento, não ficam buscando que for agredido no rosto a todo momento. Eles deixam o árbitro tomar as decisões com mais tranquilidade, isso ajuda bastante, porque toda decisão sobre pressão, ela corre um risco de maior erro, mas o futebol brasileiro, infelizmente, os atletas não têm ajudado muito a arbitragem de maneira geral. Essa mania do caicai, do Neymar, mania de caicai, do Neymar, prejudicou muito o futebol brasileiro, na sua opinião ou não? Na verdade, não é só do... E todo mundo agora cai, não é só do Neymar, na verdade é aquela que até o torcedor fica na beirada, fala, se ele cai, o juiz dá pênalti, o próprio torcedor quer que isso aconteça. Infelizmente, até nós tivemos no Conselho Técnico, eu e o Ronei, lá na CBF, há uma semana atrás, onde o presidente da comissão de arbitragem pediu aos clubes um auxílio em relação a isso, para que converse com seus atletas, com seus treinadores, para que tente melhorar o comportamento também em relação aos atletas, para facilitar que o Arp consiga também ter uma melhor qualidade no seu trabalho. então ele pediu o apoio dos clubes, os clubes se comprometeram lá, né Ronei, de buscar essas melhorias também. Até porque a moda agora é o goleiro, o goleiro é que nos jogos tem uma atenção mais especial, então existe realmente um pedido nesse sentido. Eu queria só colocar, Paulo, o André está soltinho agora, está tranquilo, porque ele parou de ser vidraça, então assim, essas reclamações, mas agora não vem nele, está tranquilo, está light. Isso porque vocês já se revezaram no cargo, ele já foi presidente? Não, eu estou a primeira vez que eu estou assumindo. Ele já foi? Não. Ele era o presidente anterior, então, ele era o presidente e você era a vidraça, né? Ele que apanhava. Ele que apanhava. E agora é como ele está tranquilo, percebe-se, percebe-se. O semblante dele, tanto está bom, olha lá. Não, o campeonato está bom, está tudo indo bem, não tem crise, então está tudo bom. Por enquanto, está em paz. Que conselho você recebe em casa? Você é casado ou não? Divorciado. Divorciado. Que conselho você recebe em casa, seja lá de filho, de irmão, de pai, de quem quer que seja parente seu. Para com isso, menino. Você vai se envolver com um negócio desse de futebol, você não tinha outra coisa para fazer? Alguém disse isso, não? Hoje já acostumaram. Na minha época de casado, minha esposa falou muitas vezes para mim sair disso e mexer com outra coisa. E o futebol venceu, eu continuei e o divórcio veio. Mas meus filhos sempre deram apoio. Eu tenho um filho mais velho que é apaixonado por futebol, sempre fica nesses momentos que nós passamos. Principalmente hoje em dia com rede social que as pessoas exploram muito a gente às vezes pelo lado positivo e muitas vezes pelo lado negativo. Ofendem mesmo. Ofendem com maldade, com ameaças, com tudo que você possa imaginar. E isso é óbvio que às vezes chega no nosso filho, na nossa família, preocupa eles, mas devido à experiência que a gente tem, a gente consegue com muita calma e sabedoria saber administrar tudo isso. Eu já fui ameaçado. Já foi? Já. A minha esposa uma vez bateu na mesa e falou se você não sair do futebol eu vou largar de você. Ixi, e aí? É, e aí. Só que hoje não. Aí com tranquilidade, como ele colocou, a gente soube administrar. Hoje não. Hoje ela é uma defensora, ela me dá o maior apoio. tem dois filhos também, um casal, uma filha e um filho que amam o futebol e eu imagino que é por mim, que eles têm uma dedicação muito especial no futebol, dão o maior apoio também. Mas no início, Paulo, lá atrás, quando eu era dirigente que eu estava como presidente de clube, realmente com dificuldade. Mas isso foi bom, porque essa experiência que a gente teve lá atrás, lá no interior, a gente conseguiu trazer quando a gente veio para a administração da federação. Isso foi muito bom e o André aceitou essas coisas. Então, aquela dificuldade que a gente tinha hoje no futebol do interior, praticamente os times hoje do interior não tem ela mais. Até aproveitando a oportunidade para as pessoas entenderem hoje, a federação, ela faz um campeonato goiano e os times têm todas as despesas pagas pela federação. Então, hoje, um time que for jogar lá em Porá, ele tem o melhor o atrel para ficar, ele tem a melhor alimentação para ficar, o clube lá, que é o Iporá, que é o mandante do jogo, ele tem a taxa de arbitragem paga, e isso em todos os jogos do campeonato goiano. De onde vem esse dinheiro? Dos patrocínios, do projeto comercial que nós temos para explorar. Por isso que a gente tem a vontade e o conhecimento de estar buscando a televisão, porque sem a televisão a gente não tem essa visibilidade, né? Então, é onde a gente consegue vender o projeto comercial, que é aquele produto que eu te falei lá atrás, que é o futebol goiano. Hoje, o Goianão é um produto. Então, isso faz com que a gente possa conseguir pagar essas despesas e em a gente pagando essas despesas, consegue contratar melhor jogadores, qualidade técnica melhor. Claro. E isso lá atrás, quando eu era dirigente, eu ficava contando na porta do estádio, mais um, André, que o André não vai saber. eu, como presidente, eu tinha a responsabilidade, eu ficava contando na porta do estádio a quantidade de torcedor suficiente para bancar a despesa do jogo, que era o pagamento dos hábitos, que era o pessoal que vinha a trabalho, era o quadro móvel. Que neura, hein? Isso aí foi realmente uma experiência muito grande, minha como dirigente. E quando a gente chegou, eu propus ao André, André, vamos tentar pagar as despesas dos clubes, vamos tentar buscar recursos, vamos tentar buscar patrocínio, e ele prontamente acatou isso e fomos a campo e hoje, graças a Deus, todas as despesas são pagas pela federação com relação a isso. E deve estar sobrando dinheiro, né? Porque vocês já estão programando a festa de final de ano do Campeonato Goiano. Ah, mas foi por isso que eu bati na porta do governador lá, porque sem apoio dele nós não daríamos conta de fazer. A federação é uma entidade enxuta, graças a Deus, paga seus compromissos todos em dia. Tem quantos funcionários? Nós temos hoje registrado em carteira são 16 funcionários, mas... Que nem é pouco. No todo, hoje a gente chega a trabalhar aí com mais de 30 funcionários que fazem parte do quadro novo, que trabalham em jogos e tudo. Então, hoje é uma responsabilidade. Que nem é pouco. Como é que vai ser essa festa, hein? Então, Paulo, a gente já tem um know-how de premiar os melhores do campeonato, né? Então, a gente, a ideia nossa é desde o goleiro até o atacante, treinador, o melhor arco do campeonato, o melhor assistente, né? Então, a gente quer fazer com que todos eles se sintam valorizados recebendo uma premiação lá no Palácio. Então, a gente vai fazer um roteiro, vamos criar todo um roteiro, a transmissão vai ser ao vivo, nós já conseguimos com o Reginaldo já que ele vai olhar organizar a grade e o horário para que a gente possa fazer isso ao vivo, né? Então, vamos fazer uma grande festa. Vamos tentar marcar e fazer com que a gente encerre bem o Goianão 2023. O Reginaldo, você se refere ao Reginaldo Júnior e você se refere à TV Brasil Central, que vai transmitir tudo, então. Com certeza. Já tem data? Será dia 10 de abril. É um dia, o campeonato termina dia 9 de abril e a gente vai fazer dia 10 de abril à noite no Palácio. E quem é que vai escolher, Pita, os melhores do ano? Como nós fizemos já em outras vezes, Paulo, nós distribuímos para a grande parte da imprensa esportiva que já acompanhou todos os jogos um formulário de votação onde eles escolhem goleiro, lateral, todos os atletas, somente algumas posições, por exemplo, no caso, o artilheiro. Essa é uma decisão de quem fizer mais gol. Então, o artilheiro já sai garantido, então a imprensa e os treinadores recebem um formulário que fazem essa votação em alguns jogos e aí a federação faz essa computação desses votos e chega aí a melhor seleção, os melhores escolhidos para serem premiados. E quem vai ser o campeão desse ano? Difícil. Nós temos aí, hoje sem dúvida, pela atuação que está tendo agora nesse momento, o Goiás está vivendo um melhor momento dentro do campeonato, o time um pouco mais encaixado, pode ser que seja. Agora, quando chega numa decisão, decisão é decisão, nós não sabemos quem vai chegar, mas qualquer jogo, quando se chega em dois jogos mata-mata de uma decisão, são dois jogos extremamente difíceis. E o cruzamento de times, de clubes, agora faz com que coincida, caso um vença do seu lado na sua chave e outro vença na outra, de Goiás e Atlético? Não, a princípio, a possibilidade maior é que tenhamos, se o Vila Nova se classificar e o Atlético, a princípio seria um Vila Nova e Atlético. E o Goiás com o vencedor de a presidência e craque. Isso assim, numa semifinal, né? É, isso numa semifinal, e isso a grosso modo se futebol tivesse a lógica do extra-campo. Mas o jogo do Vila com o Anapos é um jogo muito difícil, o Vila vai ter que penar muito para se classificar, o Anapos tem uma excelente equipe, jogou o primeiro jogo sem alguns jogadores importantes que voltam agora, o Iporá, apesar de ter perdido em casa, vai vender muito caro a classificação para o Atlético e até a surpresa o resultado de ontem a parecidência e craque, até porque o craque fez uma boa campanha o campeonato todo, perder de três foi até uma surpresa, é o que eu falo, futebol, às vezes você pensa uma coisa e acontece outra, então acho que tem muita novidade para aparecer ainda nesses jogos. E o tal do Goiânia, que enfiou quatro gols no Atlético e de repente leva oito do Goiás, que história é essa, por exemplo? então, a gente estava no estádio e realmente ficamos surpresos, até o André comentou comigo, estava 2x0, o Goiânia empatou 2x2, aí foi como cutucar a onça com uma vara curta, e aí cutucou o Goiás e houve essa avalanche de gols, a qualidade técnica entre nós, entre as duas equipes, é muito grande, mas nós não esperávamos realmente um placar tão elástico. Mas se a qualidade técnica é tão diferente entre os times aqui de Goiás em relação ao Goiás, por que há tanto tempo o Goiás não é campeão? Por que, Pita? É mais ou menos aquilo que eu te falei, quando você chega na reta final, igual, por exemplo, se chegar Goiás e Atlético, ou Goiás e Vila, ou Atlético e Vila, as forças se igualam muito numa decisão, até porque ninguém se expõe tanto, se arrisca tanto no jogo, então, normalmente, o primeiro jogo é um joguinho meio que um estudando o outro, então, são situações que fogem um pouco mais daquela, há um time que é muito melhor do que o outro, entendeu? Até porque a estrutura, principalmente Goiás e Atlético hoje, que estão mais acima, a estrutura deles são muito grande, o trabalho que vem sendo feito é muito grande, então, você vê que nos últimos anos andaram se revezando, Goiás e Atlético sendo campeão, o Grêmio Anápolis acabou conquistando um título aí que fez uma boa campanha em cima do Vila Nova, então, assim, isso se equilibra muito quando chega na final, então, hoje, você vê o Goiás hoje, na posição de hoje, se você tiver que apostar num clube campeão, você apostaria no Goiás pelo que ele vem fazendo, principalmente com o último resultado, um clube que ganha de 8x0 num clássico, apesar do que o Ronei falou, o Goiânia é um clube que tem as suas dificuldades, é óbvio e grande, que se não fosse o Alexandre, que é o presidente, um lutador, lutando, lutando, talvez o Goiânia não estivesse aí nem aí na primeira divisão, mas, assim, um resultado desse, num momento desse, dá muita força para um time como o Goiás, então, assim, eu acho que ele tem um pezinho na frente em relação à conquista do título, mas a hora que se decidiu o adversário, aí o contexto muda, é como se começasse do zero e ali é um jogo que é completamente diferente do que passou no campeonato. A gente percebe o Goiás jogando, eu digo isso até como torcedor que sou do Goiás, a gente percebe que o Goiás jogando contra o Atlético, ele meio que, que fica meio, 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 que palavra que eu poderia usar sem ofender ninguém aqui? Parece que ele fica meio receoso, ele fica meio com medo. Na verdade, eu acredito que deve ser um certo respeito da mesma forma que existe do lado do Atlético, porque os dois sabem enxergar a qualidade e o trabalho que tem do outro lado. O Atlético sabe as pessoas que tem lá no Goiás e o trabalho que está sendo feito no Goiás. E o Goiás está lá, sabe as pessoas que estão no Atlético e sabe o trabalho que tem que ser feito, que estão sendo feitos lá. Então, o respeito acaba sendo mútuo, então o jogo se transforma no outro formato de jogo. Não é aquele que entra em campo e fala assim, vou atropelar, vou ganhar, porque sabe que tem um trabalho forte do outro lado também. Eu acho que é mais ou menos isso. E pelo crescimento profissional também do Atlético nos últimos anos, eu acho que esse respeito existe e também porque criou-se já uma rivalidade entre Goiás e Atlético. Antes a rivalidade era só Goiás e Vila. Hoje não, hoje já tem-se uma rivalidade entre Goiás e Atlético. Interessante que essa rivalidade entre Goiás e Vila, ela, diante dos números frios, ela até nem se justifica, porque a diferença de vitórias do Goiás sobre o Vila é enorme, é muito, muito maior. Quer dizer, o Goiás já ganhou muito mais jogos do que o Vila ganhou do Goiás. É muito interessante essa rivalidade. Mas ela existe. Não é aquela história de 20 vitórias para um, 19 para o outro. não é aquela coisa de equilíbrio, né? É porque os dois passaram durante muito tempo se duelando, né? Era o principal duelo durante muitos anos era o Vila e o Goiás. O Atlético não estava. O Atlético chegou a estar na segunda divisão. o Atlético teve um time praticamente morto, né? E com a volta do Valdivino para o Atlético foi quando o Valdivino começou a ressurgir novamente, quando o Adson chegou lá como diretor do Valdivino e ali começou a ressurgir o Atlético e hoje. Por que que existe essa rivalidade? Porque os dois estão se igualando ali no trabalho, no profissionalismo, vão na Série A, um está, o outro está, sempre ali na Série A, às vezes os dois estão juntos na Série A, então se equilibra até na força financeira e o Vila acabou que com essa situação acabou deixando um pouquinho essa briga, mas pela tradição não deixa de ser sem dúvida o rival do Goiás. Presidente Ronei, eu não perguntei, por isso o senhor não disse, mas eu gostaria que o senhor dissesse agora o seu favorito para ganhar esse título. Olha, a gente torce muito para o futebol goiano, né? Eu acho que eu já ouvi essa frase em algum lugar. Eu particularmente torço para que a gente tenha uma grande final, que a gente possa ter as duas melhores equipes que se importaram ao longo da competição, que sejam merecedores de estarem na final, que a gente possa fazer uma grande festa, que a gente possa ter um torcedor dentro do estádio, e isso é que a gente quer, a gente torce para isso, torce também para a arbitragem, que a gente sabe o quão é sacrificante a questão da arbitragem, então o que a gente quer é que tenha lisura, transparência e principalmente que vença aquele que melhor se portar dentro das quatro linhas durante o campeonato. E a arbitragem da final pode ser de um goiano? Está caminhando para isso, a gente valoriza muito o pessoal nosso, a gente teve uma pressão muito grande no início da competição para que se trouxesse árbitros de fora, até por conta de um trabalho que de repente o pessoal não acreditava na nossa comissão de arbitragem, no quadro nosso, mas tanto eu quanto o André a gente bateu o pé e deu uma força muito grande para que o pessoal pudesse entender que nós estamos acreditando neles e hoje nós temos hábitos capacitados para fazer essa final, como o André colocou anteriormente, hoje nós temos aí o próprio Hilton Sampaio que participou agora recentemente da Copa, nós temos assistentes, Bruno Pires também que participou da Copa, então a gente acredita muito no quadro de arbitragem que a gente tem. Tá bem, só lembrando que o Campeonato Goiano de Futebol está na sua reta final, assim como nós também, já estamos sinalizando ali para a gente encerrar, e lembrando que a TV Brasil Central vai transmitir esses jogos dessas semifinais todas, vamos chamar de uma forma geral de semifinais todas, não é isso? Todos. Os principais jogos a TV Brasil Central vai transmitir. Exatamente, um jogo para o final de semana, tanto um jogo da semifinal, de ida, jogo da volta, quartas e finais agora a volta, e os dois jogos da final ao vivo na TBC. TBC, TV Brasil Central, e não falamos da rádio, a Rádio Brasil Central também está nessa, né? Exatamente, transmitindo vários jogos. A Rádio Brasil Central que é a própria história do futebol no rádio, tem uma tradição imensa, o pessoal da Rádio Brasil Central, e eu mando um abraço para todos, porque tem gente muito competente ali, gente que fez e faz história ainda, né? Não tem dúvida nenhuma. O rádio também é muito importante para o futebol, né, Paulo? Você ouve rádio? Sim, claro. O jogo pelo rádio? Também. Sabe que ultimamente também eu tenho mesclado entre ver pela televisão e ouvir pelo rádio também? Principalmente quando tem algum problema no jogo que a gente tem que estar vendo os comentários, saber o que está acontecendo, a gente tem que estar atento, sim. Mas isso você pode, como dizia um jurista, você pode dirimir a sua dúvida assistindo a televisão, A TV Brasil Central, porque ela repete várias vezes o lance e depois, no final do jogo, ainda tem mais uma hora de comentários em que esse lance é repetido, é repetido, até se esclarecer as dúvidas. O pós-jogo e o pré-jogo e isso foi uma das coisas que está valorizando muito a transmissão. Essa questão do pós-jogo e do pré-jogo realmente é fantástica. E ouvindo a torcida também, né? Claro. Como no rádio, né? Exatamente. E também agora, parece que eles fizeram uma parceria com a associação dos bares, né, bares e restaurantes de Goiânia. Sim. E está bacana também, eu tenho visto, está muito bacana isso, faz parte. É, os jogos são transmitidos gratuitamente, né, pelos bares, pelos restaurantes, coisa que antigamente você tinha que pagar, eu não vou dizer nomes, mas você tinha que pagar imposto disso, imposto daquilo, tinha que pagar exceção da imagem, exceção de mais não sei o quê. Então, democratizou-se o acesso à diversão. Diversão no Brasil, aqui em Goiânia, particularmente, é de livre acesso a todas as pessoas. Ronei Freitas, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter contado um pouco da sua história e um pouco da história também da Federação Goiana de Futebol. Foi um prazer. reconhecê-lo. Igualmente, eu também fiquei muito feliz e gostaria de deixar aberto também as portas da Federação para que a gente possa estar fazendo aí em conjunto com os torcedores, em conjunto com vocês, da imprensa, com a Televisão Brasil Central, somente pensando no crescimento do futebol goiano. Que bom. Tomara que ele cresça sempre, né? Tomara que a Brasil Central ajude muito nesse crescimento, né, pelos próximos 120 anos. já está bom, né, Pita? Já está ótimo. Está bom. André Luiz Pita Pires, que não é parente daquele Pita de São Paulo, lá do que jogou no Santos e no São Paulo e também no Itumbiara, né? Jogou no Itumbiara. Jogou no Itumbiara. Embora ele tenha nascido em Santos, mas morou lá até um ano só de idade, não é isso? Exatamente. E logo vem embora. Já vim para Goiânia, sangue Goiânia, graças a Deus. Com muito orgulho. Agradecer, Paulo, o convite. Excelente programa, debate, levar o torcedor, a população de Goiânia, o papel do que a gente luta e briga, tentando fazer o melhor para o futebol goiano. É óbvio que em alguns momentos não acertamos em tudo, como ninguém acerta, mas temos feito o possível para fazer um melhor trabalho, um melhor trabalho com os clubes. Agradecer mais uma vez a parceria com a TBC, com o Reginaldo, o governador Ronaldo Caiado, Daniel, todos que estão lá nos abraçando, Daniel Vilela, nos abraçando, Rafael, que vem fazendo um belo trabalho lá na TBC, em parceria com a gente, costurando todos os probleminhas que surgem pré-jogo, pós-jogo, acertando as transmissões, agradecer a parceria. Temos certeza que vai ser a primeira de muitas que vêm pela frente. Com certeza, tomara, tomara que sim. Obrigado a vocês mais uma vez, obrigado a você, telespectador, um grande abraço, uma excelente semana para você e até a próxima.